Pessoal, bom dia, já vai dar 11 horas já da manhã, hoje é terça-feira, pessoal, tô fazendo um negócio aqui no quarto a volta eu vou comprar essa prata e eu não posso pagar ninguém pra fazer, eu vou fazer no vagazinho ó, forrando aqui pessoal, tá vendo? vou mostrar pra vocês aqui forrar a casinha, porque aqui pessoal, as pessoas aqui queimam muita cana, então fica tudo, o quarto fica tudo sujo então eu comprei essa prata aqui devagarzinho e vou forrando devagarzinho aqui, pra vocês verem aqui, ó, beleza? olha aqui, aqui é assim, como vocês podem ver aqui, mostrar aqui a sujeira que tá aqui é um banheirinho também, que tá meio, vocês podem vir aqui, iniciar também aqui não sei se aqui vai chegar pra outro dia, quem sabe daqui uns 4 meses e assim a gente vai, devagarzinho, a sujeira fica assim, ó e é isso aí, como vocês podem ver ó, já botei aqui as placas aqui, as aqui, ó, tá vendo? eu tô começando, a minha primeira, a primeira praca que eu botei, pessoal, foi essa daqui, ó nesse canto, tá vendo? foi desse canto aqui, ó, primeira praca aí eu fui aqui, entendeu? aqui, ó, tá vendo? olha aí então é isso aí, ó eu nunca coloquei pra cada jeito, tô colocando agora, pessoal tudo que tem a primeira vez e eu acho que tá saindo certinho, tá vendo? eu ia colocar nessa linha aqui de baixo, tá vendo? tem um risco aqui, aí ia ficar muito baixo, pessoal entendeu? aí eu subi mais um pouquinho, mais 10 centímetros aí ficou melhor agora agora ficou show então é isso aí vamos iniciar aqui isso daqui pra uns 2 semanas eu termino, Deus quiser beleza? valeu, pessoal chachá, um abraço aí se puder me seguir, agradeço muito, hein? fui! fui!